Salmo 102 Ouve a minha oração, Senhor. Chegue a Ti o meu grito de socorro. Não escondas de mim o Teu rosto, quando estou atribulado. Inclina para mim os Teus ouvidos, quando eu clamar, responde-me depressa. Esvai-se os meus dias como fumaça. Meus ossos queimam como braças vivas. Como a relva ressequida está o meu coração. Esqueço até de comer. De tanto gemer, estou reduzido à pele e osso. Sou como a coruja do deserto. Como uma coruja entre as ruínas. Não consigo dormir. Pareço um pássaro solitário no telhado. Os meus inimigos zombam de mim o tempo todo. Os que me insultam usam o meu nome para lançar maldições. Cinzas são a minha comida. Meus dias são como sombras crescentes. São como a relva que vai murchando. Tu, porém, Senhor, no trono reinarás para sempre. O Teu nome será lembrado de geração em geração. Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião, pois a hora de lhe mostrares compaixão. O tempo certo é chegado, pois as suas pedras são amadas pelos teus servos. As suas ruínas os enchem de compaixão. Então as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a sua glória. Porque o Senhor reconstruirá Sião e se manifestará na glória que Ele tem. Responderá a oração dos desamparados. As suas súplicas não desprezará. Escreva-se isto para as futuras gerações. Em um povo que ainda será criado, louvará o Senhor, proclamando. Do Seu santuário nas alturas, o Senhor olhou. Dos céus observou a terra. Para ouvir os gemitos dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. Assim o nome do Senhor será anunciado em Sião. E o Seu louvor em Jerusalém. Quando os povos e os reinos se reunirem para adorar o Senhor. No meio da minha vida, Ele me abateu com Sua força. Abreviou os meus dias. Então pedi, ó meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. Os Teus dias duram por todas as gerações. No princípio firmaste os fundamentos da terra. E os céus são obras das Tuas mãos. Eles perecerão, mas Tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas. Como roupas, Tu os trocarás e serão jogados fora. Mas Tu permaneces o mesmo. E os Teus dias jamais terão fim. Os filhos dos Teus servos terão a habitação. Os Seus descendentes serão estabelecidos na Tua presença. E os teus dos Teus servos terão a habitação.